Na segunda matéria da série Animais de Estimação do Superior Tribunal de Justiça, vamos ver que as responsabilidades com os pets vão além de dar banho e alimentar os bichos. A responsabilidade com o animal de estimação é você saber que tudo que ele fizer você responde. É como um filho menor de idade, é você parar, pensar e realmente você está disposto a isso? Você vai ter que deixar, abdicar de algumas coisas para ter esse bichinho, você vai ter que dar comida, você vai ter que levar o veterinário, você vai ter que responder se ele prejudicar alguém, né? Então é uma coisa a se pensar antes, não é só ter o bichinho, você tem que pensar muito nisso antes. Cleiciane fala isso por experiência própria. Durante um passeio com a filha dela, a cadela da família, a Puff, mordeu uma senhora que entrou na justiça. A Cleiciane teve que arcar com as despesas médicas. O juiz entendeu que foi um acidente, a cachorra estava na coleira, foi um acidente, a criança tentou, mas não conseguiu conter a cachorra, porque a senhora empurrou a cachorra com o pé, e ali o juiz decidiu que o valor seria R$ 800,00 dividido em três vezes. O proprietário responde por aquele animal. Se ele vier a morder alguém, esse alguém pode simplesmente processar ele. Chegou ao Superior Tribunal de Justiça o caso de uma mãe e um filho que receberam decisão favorável à indenização de 150 salários mínimos após serem atacados por um cachorro da raça Weimarãner na saída de uma escola no Rio de Janeiro. O garoto foi ferido no rosto. A quarta turma do STJ entendeu que o valor é considerado razoável por conta dos danos sofridos e manteve decisão da justiça carioca. Testemunhas disseram que o animal era de grande porte e estava sem focinheira. O tutor, como nós temos o hábito de chamar, precisa se conscientizar da guarda responsável. Ter um animal gera custos, gera responsabilidade, gera responsabilidade tanto civil como criminal para com o animal e para com as pessoas que aquele animal de alguma forma possa agredir. A guarda responsável também tem a ver com os cuidados que os tutores têm que ter com os animais no dia a dia. E esses cuidados vão além de apenas dar água e comida para os bichos. A guarda responsável é a educação que nós temos que ter para sermos tutores de um animalzinho. Vamos colocar que seja um cão ou um gato, uma cadelinha. Eu quero uma cadelinha. Para eu entender que essa cadelinha, ao longo da vida dela, ela vai precisar de uma boa alimentação, de água, de um local que seja protegido do sol, da chuva, que a esse animalzinho eu vou ter que dar vacinas para evitar uma série de doenças, que eu vou ter que, quando ela ficar doente, levar um médico veterinário e prestar uma assistência a esse animal para que ela não perpetue nem dor, nem sofrimento, nem venha a óbito em decorrência da doença. Então eu tenho que entender que, a partir do momento que eu adquirir esse animal, eu estou adquirindo toda uma carga de responsabilidade. Se for adquirir um animal classificado como silvestre, é bom ficar atento. Para ter a criação desse animal, um animal silvestre, ela precisa, primeiramente, fazer o cadastro no órgão ambiental, ter a licença ambiental para essa criação. A documentação é importante, tanto para o órgão ambiental, como para a própria pessoa que adquire, para ele saber a origem, a procedência desse animal, de onde que veio, se foi de um criador legalizado, que está apto a fazer esse tipo de comercialização, e para a gente tentar barrar a biopirataria, a pirataria de animais da natureza, sem controle nenhum, que a gente sabe que movimenta milhões, muito dinheiro. A partir do momento que você compra um animal silvestre, você está alimentando um mercado negro muito triste, que é o mercado de tráfego de animais, principalmente de aves. E isso tem consequências legais, e é bom que a população tenha essa conscientização. E nada de pegar o animal da natureza para criar. De acordo com a lei 9.605, de 98, isso é crime. Além de existir a possibilidade do animal ser devolvido à natureza, é aplicada uma pena que varia de seis meses a um ano de detenção, mais multa. Essa pena pode aumentar se a espécie for rara ou considerada ameaçada de extinção. Você não pode pegar um animal silvestre da natureza e domesticar ele. O animal da natureza é da natureza, né? O que você pode ter para criar é o que você adquire de algum criatório já autorizado para essa criação. Aí você adquire desse criatório e você pode ter ele. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti